O povo quer saber o que um candidato a vereador em tempo de eleição faz na frente da Secretaria de Educação carregando o merendo escolar em seu veículo. Veja bem, é o candidato a vereador que quer do PR partido Ludo Gério que é candidato a prefeito. No momento em que ele percebeu que ele estava sendo filmado, ele foi para cima do nosso recorte invisível que estava com o celular e tentou agredir o rapaz.